Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem dez, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, saiu uma informação aí do Jorge Nicola, que eu estou ficando bastante preocupado se isso for verdade. Olhe bem, segundo Jorge Nicola, Abel Ferreira teria recusado uma proposta de renovação, alegando problemas pessoais. O treinador pretende sair do Palmeiras na metade da temporada, indo a um clube aí das grandes ligas europeias, ou voltar à sua terra natal. Olhe bem, meus amigos palmeirense, isso pode ser aí mais uma mentira do Jorge Nicola, que erra muito nas suas informações. Mas se isso for verdade, meus amigos palmeirense, se o Abel estiver insatisfeito pelas não contratações que a gestão aí, Leila Pereira, até o momento não trouxe para o Abel Ferreira. Porque o Abel Ferreira, desde a temporada, desde o começo do ano passado, que vem pedindo contratações pontuais e até o momento não chegaram as contratações pontuais que o Abel Ferreira precisa para o elenco do Palmeiras. E se isso for verdade, meus amigos palmeirense, se o Abel Ferreira cansar de tudo isso e pegar o boné e ir embora, porque ele pode muito bem fazer isso. O cara ganhou duas Libertadores da América e uma Copa do Brasil. Então, eu fico bastante preocupado se isso acontecer, meus amigos palmeirense, principalmente aí no meio da temporada. Então, coloque aí a sua opinião, torcedor palmeirense, sobre isso. Galera palmeirense, no começo dessa semana, eu trouxe para vocês aí uma informação aí sobre o zagueiro, Luiz Segovia, do Independente Del Valle, que numa live aí falou do interesse do Palmeiras ao jogador aí que interessa ao nosso Palmeiras. Luiz Segovia recebeu uma abordagem oficial do Palmeiras. Primeiro contato entre clubes já acontece. E o jogador tem grande vontade de representar o Palmeiras. Nos próximos dias, deve haver aí desenvolvimento aí na negociação. Então, o jogador mesmo falou da sondagem do Palmeiras e que ele pretende também jogar no Palmeiras, que é um grande clube aqui do Brasil e atual aí campeão da Libertadores. Então, fique ligado aí que esse zagueiro Luiz Segovia pode pintar no nosso verdão, torcedor palmeirense. E outra notícia que eu falei no vídeo de hoje, de amanhã, sobre o Giovanni Gonzales, que a mídia Uruguai está confirmando o acerto do lateral direito com o nosso Palmeiras. Enquanto aqui no Brasil ainda não tem essa informação. Então, realmente é muito estranho o torcedor palmeirense. O Anderson Barro falou que o Palmeiras está bem servido de lateral direito e lá no Uruguai eles confirmam o acerto do Palmeiras. Então, quem está metindo um torcedor palmeirense? Será que isso realmente é verdade? O Mundo Carboneiro aí, informação mídia lá do Uruguai, mídia do Penharol, está confirmando os torcedores do Penharol. Já também estão aí lamentando a saída do Giovanni Gonzales para o Palmeiras. Então, vamos ficar ligado nessa informação, aonde o próprio Palmeiras queria contratar um tempo atrás o Giovanni Gonzales, que é melhor amigo do Joaquim Piqueires. Então, fique ligado que é outro jogador que pode pintar no Palmeiras o Giovanni Gonzales. Galera palmeirense, outro jogador que o Palmeiras contratou foi o volante Jailson, ex-grêmio que estava na China. E a informação é que o contrato do jogador vai ser até o final deste ano, torcedor palmeirense. E o jogador já está no Brasil para assinar contrato com o nosso Palmeiras. Anunciado por Anderson Barro na coletiva de ontem, o volante Jailson já desembarcou no Brasil para assinar contrato de um ano com o Palmeiras. Olhe bem, contrato de um ano, será que o jogador vem bichado? Será que o jogador vem com algum problema físico para o Palmeiras fechar contrato só de um ano? Então, alguma coisa estranha tem nessa negociação, torcedor palmeirense. O que eu espero de verdade é que o jogador não receba um salário alto e que passe aí esse ano usando o Palmeiras só para se tratar. Porque o jogador não joga há um ano, meus amigos palmeirense, e é para a gente ficar preocupado com essa contratação. Então, deixa aí a sua opinião também, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, Palmeiras excluiu o Luiz Adriano do elenco do site oficial. O atacante não faz mais parte dos planos de Abel Ferreira. Então, lá no site do nosso Verdão, não está mais a foto do Luiz Adriano. E as informações é essa. Assim que Luiz Adriano sair do Palmeiras, o Palmeiras vai contratar outro centroavante torcedor palmeirense. O Palmeiras está fazendo assim, está saindo alguns jogadores e o Palmeiras já está recompondo aí com uma contratação para suprir aí a ausência dos jogadores que estão saindo. Eu acho que já era para ter contratado o centroavante e se livrar de uma vez por toda do Luiz Adriano. Coloca aí a sua opinião, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, informação aí, olhe bem. O Cruzeiro está interessado no nosso goleiro aí, Vinícius Silvestre. E o Cruzeiro já tem conversas com o goleiro do Palmeiras para poder contratar o nosso goleiro Vinícius Silvestre. E aí, meus amigos palmeirense, será que o Palmeiras tem que liberar o nosso goleiro Vinícius Silvestre para o Cruzeiro? A informação é essa, que o Cruzeiro já tem conversas com o Vinícius Silvestre do Palmeiras para poder contar com o goleiro para jogar a Série B dessa temporada. Então, coloca aí a sua opinião, torcedor palmeirense. Essas são as informações de momento do nosso grandioso Palmeiras. E hoje à noite, às 9h15, terá live aqui no canal Verdão Campeão para a gente debater muitas notícias do nosso grandioso Palmeiras. Coloca a sua opinião, deixe o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, fica com Deus e avante palestra! Tchau, 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 tchau!